Música Nós vamos conversar com Silvana Nelly, que é a CEO da Charisse. A Charisse tem nos seus produtos qualidade e resultado. Eu acho que hoje, Silvana, a Charisse é um dos melhores produtos brasileiros desenvolvidos aqui no nosso país, né? Exatamente. A Charisse preza por tecnologia, inovação, resultados imediatos. Esse é o nosso expertise, é o que a gente sabe fazer de melhor. A Charisse não trabalha com parabenos. O parabeno a gente sabe que causa alguns problemas de saúde, como o câncer de mama. Nós não testamos os nossos produtos em animais. E todos os nossos produtos são assim. Além de bonitos, trazem resultados imediatos, são cheirosos. E agradam todos os consumidores. Eu obtive aqui uma notícia que muito me animou. Que é essa coloração, o shampoo que faz a coloração ao inverso. Me conte como é que foi o desenvolvido, esse shampoo que pode ser usado por nós homens e pelas mulheres também. Nós observamos que hoje as químicas, elas têm trazido malefícios à saúde. Essa linha que você mencionou é a Evolution Black Definition. É uma linha composta por shampoo, condicionador, um creme sem enxágue que nós chamamos de Livin. E uma máscara hidratante, que pode ser usado duas vezes por semana. Qual é o processo desse produto? Ele vai colorir o seu cabelo, no caso seria o Black. Ele vai escurecer o seu cabelo sem que você necessite pintar esses cabelos. Ele vai promover um pigmento e você controla a cor que você quer. Não contém amônia, portanto é extremamente saudável, natural. Qualquer pessoa pode usar, seja homem, mulheres, gestantes, crianças. E ele vai gradativamente colorindo o seu cabelo. Vai escurecendo. Você pode deixar ele mais castanho ou mais para o Black. Quanto mais você usa, mais Black ele vai ficando. Ele volta para a cor natural do cabelo? É, se você não quiser mais ser um homem grisalho, que eu acho muito charmoso, você pode ir usando a máscara e ele vai colorindo, ele vai escurecendo. Se você não quiser mais, você para de usar e o produto também para de agir e o cabelo volta ao normal. Então, ele não vai dar aquele aspecto que você tingiu, pintou o cabelo. Você gradativamente vai escurecendo os seus fios brancos ou se você quiser mudar para uma outra cor, você pode mudar. E para as mulheres, o que a Charisse está trazendo, Silvana? Nós estamos lançando a linha Supreme Shine Brunet, que é uma linha composta também por shampoo condicionador, um leave-in e uma máscara para mulheres com cabelos castanhos. Ele vai hidratar, fortalecer, vai rejuvenescer esse fio, vai promover reflexos, valorizando cada tom de marrons, de acobreados. Silvana, está chegando aqui no seu stand a sua convidada. Quem que você convidou para vir aqui? Nós convidamos hoje a Priscila de Alcântara. Ela é apresentadora do SBT, é a queridinha, a gente chama de queridinha. Todo mundo adora a Priscila. E ela vai passar uma tarde bem gostosa com a gente aqui hoje. Tá bom. Silvana, eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço a sua presença. Vamos deixar aqui o endereço eletrônico que está aparecendo aqui da Charisse, que é www.charisseprofessional.com.br Hoje, quantos pontos de venda a nível Brasil os produtos da Charisse são encontrados? Nossa, eu acredito que mais de 5 mil pontos. Eu não tenho esse número para te passar agora, mas as principais perfumarias de todo o Brasil, você encontra produtos da Charisse Professional. Tá bom, Silvana. Muito obrigado por você nos receber. A gente continua aqui, porque o stand da Charisse vai virar uma festa agora. É verdade. Não só pela qualidade dos produtos, mas com a chegada também da sua convidada. Com certeza. Fiquem à vontade. Vocês são muito bem-vindos. Obrigado. Cadu, é um prazer estar aqui com você, aqui no nosso especial da Beauty Fair. Que bom que vocês estão aqui com a gente novamente, viu? Esse é um prazer ter recebê-los aqui. Cadu, como é que foi desenvolvida a marca Charisse quando você e a Silvana tiveram a ideia de produzir aqui no Brasil produtos de alta performance com muita qualidade? Foi realmente atender aquela necessidade do cliente, uma clientela que a gente já tem estudado, que é a linha luxo. Para poder satisfazer as necessidades. Nós temos aí como a Vertux, entre outras linhas de alto padrão, que a gente não conseguia encontrar no mercado. Então, pela minha própria necessidade de procurar produtos diferenciados, nós lançamos a marca Charisse para atender esse público diferenciado, que é a classe A. Há quanto tempo isso? Isso há praticamente oito anos. Estamos trabalhando no mercado. Bom, a gente pode dizer que a Charisse é uma marca 100% brasileira, com produtos de alta qualidade, atingindo um público A, um público que investe para ter um cabelo bem cuidado. Isso é muito importante. Eu acho que a cada dia, o brasileiro, com toda a etnia que tem o nosso país, é uma necessidade de ter um cabelo bem tratado. Com certeza. E para isso, nós lançamos também agora a linha Black Definition, no qual o homem pode estar usando para não ter aquela impressão de tintura, para tirar aquele cabelo branco. Ela pode ir usando gradativamente e ter o cabelo como se fosse um cabelo natural e tratado. Vocês iam experimentar essa linha maravilhosa aqui. É lançamento da feira, vocês estão sabendo. Nós ficamos aqui impressionados, já conversamos com a Silvana, eu mesmo vou experimentar para ver como é esse tratamento do Definition, Black Definition. Black Definition. Porque é uma maneira de usar totalmente diferente, é uma quebra de paradigma. Porque você consegue controlar o tom do cabelo, ou parar de usar, ou voltar a usar esse diferencialzinho. E é importante que se você, de repente, quer voltar a ter o seu cabelo grisalha, é só descontinuar, parar de usar a linha, o cabelo vai voltando também gradativamente. E o crescimento de mercado da Charisse? Como é que vocês estão em relação aos outros estados, norte e nordeste, na região sul do país? Bom, nós fazemos todo o trabalho direcionado. Então, a gente trabalha as lojas de prestígio, fazemos o treinamento desse pessoal das lojas para ter um melhor atendimento. E trabalhamos também, muito em sequência, com a linha da web. Mas o nosso crescimento está contínuo, está em torno de 10% a 15%, mais ou menos, a cada semestre a gente está conseguindo alcançar novas lojas. A web tem dado muito resultado. Sim, tem dado. Vamos deixar o endereço eletrônico para as pessoas que quiserem acessar. Lá você vai ter todas as informações da linha de produtos da Charisse. São quantos SKUs hoje vocês têm no mercado? Nós estamos com 53 SKUs. 53 SKUs. Específicos para o seu tipo de cabelo, para a sua necessidade. Entre no site www.charisseperfumes.com.br Cadu, um prazer. Porque aqui o stand da Charisse está já cheio de celebridades e pessoas famosas que estão vindo aqui prestigiar a marca na Beauty Fair. Obrigado, Cadu. Obrigado, viu? Bom, o convite da Silvana, que você está aqui, a senhor da Charisse, né? Você sabe que as Charisse são produtos de excelente qualidade para um público A, né? Sim, eu já provei, já meu cabelo, já passei shampoo e condicionador Charisse. São ótimos mesmo. Merecem o sucesso que está tendo. Ela é uma gracinha, Silvana. Muito simpática. Por isso que a gente fez questão de tê-la conosco. Eu falei, ela realmente é a nossa queridinha. Ela é muito querida. Obrigada, obrigada. Ela é muito especial. Ela é muito especial. Essa parceria, Silvana, já dura de quanto tempo? A parceria... Com vocês. A gente se conheceu há pouco tempo, né? Eu estive no lançamento do seu CD há pouco tempo e a gente teve o privilégio de dar de presente para ela a linha Be Happy Bipink, porque ela é uma adolescente maravilhosa e aí a gente começou a parceria. Muito bom. Eu vi que você deu uma palhinha agora há pouco para o meu colega. Você pode dar uma palhinha aqui para os telespectadores do Radar Televisão? Claro, com certeza. Eu lembrei que podia te perder, me arrependi por não ter dito que te amava, chorei por não ter te abraçado e me lembrei que meu ar ainda é você. Obrigada. A voz dela é maravilhosa. Obrigada, obrigada. Obrigada a você, viu? Radar Televisão, aqui na Charisse. Obrigado, Silvana. Obrigada. Eu que agradeço. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.